O Atlético Mineiro tem a vantagem do empate nesse clássico contra o Cruzeiro e o Renan Ribeiro, goleiro do Galo, falou da expectativa para o jogo. Olá amigos do Tá Na Área em todo o Brasil, aqui no CT Cidade do Galo, o Atlético Mineiro continua sua preparação para a decisão de domingo, campeonato mineiro contra o arquirrival Cruzeiro. Lembrando que na semana passada o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 2x1 lá em Sete Lagoas e tem a vantagem do empate para conquistar o título. O técnico Dorival Júnior tem todos os jogadores à disposição e o goleiro Renan Ribeiro, revelado aqui no Atlético Mineiro, que no ano passado ficou só como torcedor nas arquibancadas, vai falar aí sobre a expectativa de conquistar o primeiro título como profissional. O ano passado eu estava lá no Mineirão, lá na arquibancada, torcendo e hoje, graças a Deus, estou tendo a oportunidade de estar dentro de campo ali e podendo contribuir com o time, está ajudando o time, a Deus quiser, sair com a vitória. Todos os ingressos dos cruzeirenses já estão esgotados. Lembrando que aqui em Minas Gerais, aqui no Campeonato Mineiro, torcida única. No primeiro jogo só teve Atlético em Sete Lagoas, na segunda partida. Domingo só vai ter cruzeirenses, todos os ingressos vendidos, 18 mil no total. Antes de entregar para vocês aí no estúdio, amigos do Tanária, vocês podem perceber que está fazendo sol, mas poderemos ter chuva daqui a pouquinho. Porque eu vou mostrar para você, olha quem está ali, ó. Josino Ribeiro, nosso companheiro da Globo Minas, que a gente sabe que ele atrai chuva até na hora dele gravar a passagem, né, que a gente chama quando o repórter aparece na matéria. O pessoal fica ali com um guarda-chuvinha ali para proteger o Josino Ribeiro de qualquer trovoada. Deixa eu me despedir aqui de vocês do Tanária, antes que comece a chuva aqui no CT do Galo. André Hernandes, Belo Horizonte, para o Tanária.